A CIDADE NO BRASIL O futebol tá com grande animação Pois em pé os bichos jogam futebol lá no sertão Lá tem um time que tá sendo campeão O presidente é o macaco, o secretário é o leão O quadro é forte, veja só a escalação Outra mão do ar no couro, por ser forte e valentão E na bequeira joga o tigre e o leão Sem ter ar foi o alipante, os dois ar foi seu irmão No centro pode que faz a repartição Pro cachorro na direita, na esquerda pro pavão As duas pontas são dois craques e campeão É o burro e o cavalo, jogador de propição Há poucos dias fizeram uma reunião Pra estratégia a equipe tava em boa condição Fui tão treinando, preparando um time vão Pra brincar na capital e bater na seleção Mas o macaco como chefe da união Que é que o capitão Padia mande uma informação Contando tudo e cercando as condição E que mande um especial com cinquenta e dois vagão E disse ainda, olha aqui seu capitão Me arranje um time forte pra não ter desilusão O jogo vale uma passagem de avião Pro meu time na Argentina Pra nós dar uma lição Amém